E aí pessoal, voltando aqui com o nosso módulozinho de unidade e capacidade de medida Bits e bytes caem nas provas de concurso público também Vamos detalhar os bits e os bytes, ok? Vamos lá, vamos lá pra gente fechar nossa prova de concurso Então, bit, o que é um bit? Bit é conhecido como dígito binário Chamamos de 0 e 1 Bit é a menor informação que o computador reconhece, que o computador identifica Bit também, tecnicamente falando, é conhecido como impulso elétrico E o byte? Byte é um conjunto É um conjunto De 8 Bits Byte é um conjunto de 8 bits É um conjunto de 8 bits É isso que é um byte Ou seja, é uma letra Letra A é o número Número 4 Isso é um byte Mas como assim, Marcelo? Como isso funciona? Vamos ver Nós temos 8 bits 0, 1 1, 1 0, 1 1, 0 2, 4, 6, 8 Isso aqui forma a letra A Mais 1 1, 1, 1 1, 1 0, 1 1, 1 2, 4, 6, 8 Isso aqui forma o número 4 Então na verdade Então na verdade o byte são os números São as letras que nós conhecemos Se eu colocar aqui Se eu colocar aqui Nós temos aqui Nós temos aqui 4 bytes Quantos bits nós temos? É só multiplicar 4 vezes 8 Então vamos multiplicar vezes 8 Né? Vezes 8 bits E vamos achar aqui 32 bits Então na palavra aula Nós temos 4 bytes e 32 bits Marcelo, tem alguma questão que já caiu em prova Cobrando a quantidade de bytes e bits? Temos sim Foi questão da Polícia Federal Vamos ver aqui a questão Na Polícia Federal Eles colocaram essas palavras Computação Tracinho Gráfica Computação gráfica Foi essas duas palavras Então vamos contar aqui Quantos bits e quantos bytes nós temos Em computação gráfica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes Quando a gente chega no A com Tio Nós temos que saber Se eu conto 1 byte ou se eu conto 2 Porque tem o A e tem o Tio Essa foi a dúvida dos concurseiros Na prova da Polícia Federal Uma prova mais antiga Mas essas questões caem nas provas Então eu conto o A Eu conto como um carácter Um espaço Eu conto como dois Ah Marcelo, eu uso duas teclas Para poder o Tio e depois o A Para formar o A Eu uso duas teclas Veja bem Você usa duas teclas Mas você usa um único espaço Então é um espaço só Então 9, 10 Aqui eu tenho um tracinho Conta como um espaço Posso ter um ponto também 11, 12, 13 Aqui eu tenho um A com acento agudo Conta um 14, 15, 16, 17, 18 18 bytes 18 bytes Eu tenho nessas palavras Ok? E agora para achar a quantidade de bits Eu tenho que multiplicar por 8 Então eu multiplico por 8 bits 8 bits E vou achar aqui 144 bits Então em computação gráfica Eu tenho 18 bytes e 144 bits Essa foi a resposta Na prova Questão do CESP De certo e errado Voltando para cá Bits e bytes São usados como unidade de medida de informação digital Bit é a menor informação Que o computador consegue Manipular Identificar Reconhecer E também é o impulso elétrico Cada 0 ou 1 É chamado de bit Dígitos binários Byte é um conjunto de 8 bits Um byte é a menor informação armazenada no computador São as letras São os números São os acentos Não é? A acentuação O ponto O vírgula Dois pontos Interrogação Exclamação Então cada palavra Cada símbolo Cada número É armazenável É chamado de byte Byte é a menor informação do computador armazenar Ok? Medimos o tamanho das informações com que trabalhamos Em byte Os textos As planilhas Medimos a capacidade de armazenamento das memórias do computador Em byte Em byte Nós vamos conhecer isso aqui Há uma tabelinha Medimos a capacidade de armazenamento das memórias do computador em byte Há uma tabelinha Né? Pra gente poder guardar Marcelo, eu vou ter que guardar essa tabela? Você tem que guardar essa tabela Mas é fácil de guardar Porque pode cair na tua prova Cai na tua prova Ok? Cai na tua prova Então daqui a pouco nós vamos ver essa tabelinha Também medimos as velocidades de transmissão e informação em bits Por segundo Ou bytes por segundo Então Marcelo, se você Me disser aqui Pô, nesse slide Qual é a informação mais importante? Toda a informação é importante É quando você guardar Que bit É a menor informação que o computador identifica Reconhece E byte É a menor informação armazenável Né? Que é um conjunto de 8 bits Eu fico satisfeito Eu fico satisfeito Porque é em cima disso Que eles podem trabalhar na tua prova Que eles vão trabalhar na tua prova Claro Que no outro slide Nós vamos conhecer aqui A tabela De capacidade ou de medida É a famosa tabela de capacidade ou de medida Tem que conhecer Não tem jeito Aqui ó Encabeçando a tabela Tem byte É um conjunto de 8 bits Isso nós já sabemos Isso nós já sabemos Mas nós vamos ter que guardar Vamos ter que guardar O que é um kilobyte O que é um megabyte O que é um gigabyte O que é um terabyte E o que é um petabyte Isso aí tem que guardar Obrigatoriamente Temos que guardar Então Vem pra cá comigo Um kilobyte São mil e vinte e quatro bytes Um megabyte São mil e vinte e quatro Kilobytes Tá vendo? É sempre a unidade anterior Um gigabyte São mil e vinte e quatro Megabytes Sempre a unidade anterior Olha só Um megabyte São mil e vinte e quatro Kilobytes Um gigabyte São mil e vinte e quatro Megabytes Sempre a unidade anterior Então Um gigabyte São mil e vinte e quatro bytes Mil e vinte e quatro megabytes Sempre a unidade anterior Olha aqui Megabyte Olha Sempre a unidade anterior Um terabyte São mil e vinte e quatro Sempre a unidade anterior Gigabyte Está aqui Um pentabyte Sempre a unidade anterior São 1024 terabyte Então essa tabelinha nós temos que conhecer Essa tabelinha voltando aqui Nós vamos ter que conhecer Guarde bem Coloque aí no seu resumão Não é porque essa tabelinha Costuma cair nos concursos públicos Então byte é um conjunto de 8 bits 1 kilobyte é um conjunto de 1054 bytes Voltou Olha aqui a unidade anterior 1 megabyte é um conjunto de 1054 kWh Voltou A unidade anterior 1 gigabyte é um conjunto de 1054 megabytes Voltou a unidade anterior 1 terabyte é um conjunto de 1054 giga Voltou para a unidade anterior E 1 tetabyte é um conjunto de 1054 teras Que volta a unidade anterior Ou seja, não é difícil Não é difícil você guardar essa tabelinha É só seguir 24 a unidade anterior 24 a unidade anterior Sempre assim, sempre assim Não tem mistério, ok? Então, para massificar essa tabela Para massificar a teoria de bit-byte Nós vamos fazer o que? Vamos fazer questão de prova Vamos lá, vamos às questões de prova Massificando a informação Sempre assim, você estuda o conteúdo E massifica, tira as dúvidas do conteúdo Fazendo questões de prova É a melhor maneira de você estudar para concurso público Quanto mais questões você fizer Menos dúvidas você terá na hora da sua prova A medida da capacidade de processamento De uma CPU é expressa em Cuidado É uma pegadinha Né? Porque, ó Capacidade de processamento De processamento Ok? Então não pode ser gigabyte, megabyte ou megabits Não pode Tá? Quando você fala em processamento Você lembra de memória RAM Você lembra de CPU Quando você fala de processamento Ok? Então, lembrando que o componente mais rápido do seu computador Se chama CPU Se chama UCP Se chama processador A RAM é de processamento A principal característica dela É a memória de processamento Mas ela não é tão rápida como o CPU O CPU é o componente mais rápido do seu computador Ele não é o mais importante O CPU é o componente mais rápido O mais importante é o chip 7 Vimos isso Estamos aí recordando Então, quando ele falar em memória RAM Na prova Você vai lembrar De capacidade de processamento De megahertz Megahertz Ok? Quando ele falar em CPU Você vai lembrar de gigahertz Falou em RAM Megahertz Falou em CPU Gigahertz E sabemos que giga é maior que Mega Então, o gabarito e a letra D de dado Não é gigabyte Isso aqui é unidade de capacidade Não é megabyte Não é megabit Não é volts Também não é volts Volts você usa na fonte Não é verdade? Na fonte do computador Quantos volts eu vou 350, 500, 700 Na fonte do computador Então, gabarito e a letra D Hertz Falou em processamento Hertz Então, ele vai falar na prova Ou de memória RAM Megahertz Ou de CPU Gigahertz Vai colocar a frequência na frente Ok? Beleza? Gabarito e a letra D de dado Quando você fala de processador Você lembra automaticamente de quem? Você lembra de dois Você lembra do Intel Intel Ou você lembra do AMD São os dois processadores Não é isso? Intel Quando eu falar de Intel Você vai lembrar do i3 Do i5 Do i7 E agora o i9 Nós temos o i9 também Então você vai lembrar desses quatro I3 I5 I7 I9 Falou do Intel Isso cai na prova de concurso Quando eu falar de Core Ele está falando de processador Core i3 Core i5 Core i7 Core i9 Combinado assim? Então vamos responder a questão Dispositivos multicore Multicore Possui mais de um núcleo É um único chip Circuito integrado Com licença meu amigo Minha amiga Eu sou o professor Lack Inicialmente quero pedir desculpas Por ter interrompido os seus estudos Mas essa aula É uma aula demonstrativa Aqui do site Lack Concurso Quero dizer para você o seguinte Que você pode assistir o restante dessa videoaula Você pode ter o material de apoio dessa videoaula E muito mais Nosso curso Completasso Pré-edital Para o INSS Valor do curso Valor do curso Custa 10 parcelas de 45 reais E nós temos uma promoção Essa promoção aqui Até o dia 3 do 6 Ela custa 10 parcelas de 30 reais Mas vamos fazer o seguinte Você que está assistindo esse vídeo Até para prestigiar Até uma forma de amenizar A interrupção do seu vídeo Você vai falar o seguinte Olha Você vai entrar em contato Você vai clicar aí Tem um link aí do WhatsApp Você vai falar o seguinte Eu quero a promoção Eu quero o código promocional Do curso Pré-edital do INSS Que o professor Lack Falou No vídeo Então tem um link aqui embaixo Tem um link aqui embaixo De um WhatsApp Você vai direto para o atendimento Lembra-se que o atendimento Tem horários comerciais E atender E ali vai te fornecer Um link para você pagar 10 parcelas de 30 reais Cara Um curso super competitivo É um curso Na qual nós estamos Dedicando muito Inclusive No último concurso 2016 Eram 2.200 vagas Salvo engano E nós tivemos 204 pessoas Alunos Que nós ajudamos A ser aprovado Nesse concurso 204 pessoas Cara Então o curso nosso É muito bom É o melhor custo-benefício Eu peço para vocês Um voto de confiança Meus amigos Um forte abraço Espero vocês Tchau, tchau 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 Tchau